Ó Aqui ó, mas ela não põe até frio Ó, Xaxé! Vem cá! Óbi, óbi, ó Ó o narra aqui no vídeo, ó Vai, Xaxi! Vai, Xaxi! Vai, Xaxi! Ó, Xaxi! Ó, Xaxi! É, eu fiz café que nunca falasse! A gente vai ficar com a gente que tá fazendo aqui com a gente tá chefe. Se eu fazer um dia para lá que eu ia ficar com cauda. Ok, ok. Música 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 Música